Eu não matei nem vou matar literalmente um presidente Mas se todos os corruptos morressem de repente Ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro Que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro Seu pai não ia ser assaltado, seu filho não ia virar ladrão Sua mãe não ia morrer na fila do hospital Seu primo não ia se matar no Natal Seu professor não ia lecionar sem esperança Você não ia querer fazer uma mudança de país Sua filha ia poder brincar com outras crianças E ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz Hoje estar feliz é uma ilusão E é o povo desunido que se mata por partido Sem razão e sem noção, chamando políticos ridículos de mito E às vezes nem acredito no futuro mais bonito Quando o grito é sufocado pelo crime organizado e instituído Que censura, tortura e fatura em cima da desgraça Mas no fundo ainda creio no poder da massa Nossa voz tomando as praças, encurtando as diferenças Recompondo essa bagaça, quero a recompensa O pensador é contra a violência Mas aqui a gente peca por excesso de paciência Um roubo a mais faz dos verdadeiros marginais São chamados doutor e vossa excelência Um roubo a mais faz dos verdadeiros marginais